A paz do Senhor, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vindo a nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 1º de fevereiro. Aleluia! Deus abençoe o seu mês, que ele seja uma bênção. O devocional de hoje aqui no canal é especificamente sobre o mês onde eu oro, eu profetizo sobre a sua vida. Não deixe de fazer o devocional de hoje, tá bom? Então, gente, eu quero junto com vocês hoje ler o capítulo 4 de Marcos e vai ser uma bênção essa leitura. Peço agora o Espírito Santo de Deus que nos visite e nos abençoe por meio dessa leitura. Versículo 4 diz assim, a parábola do semeador. Jesus começou a ensinar outra vez a beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. Sentou-se no barco, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino dizia, escutem, eis que o semeador saiu a semear. Talvez alguém faria uma pergunta assim, por que Jesus subiu no barco? Ele não podia falar na praia? Podia. Como era muita gente, ele entra no barco. E ele se afasta um pouquinho. Por quê? Porque ele vai ter facilidade com a voz. O vento, a maré ali, joga o vento em direção à praia. Então a sua voz consegue chegar mais facilmente às pessoas. Entenderam? Se ele fala contra o vento, eles não ouvem. Versículo 4. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. E não deu fruto. Outra enfim caiu em terra boa e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a trinta, sessenta e a cem por um. Ou seja, cada semente produziu mais trinta sementes, mais sessenta sementes e mais cem árvores. Legal. Versículo 9. E Jesus acrescentou quem tem ouvidos para ouvir ouça. Por que Jesus usava as parábolas? Quando Jesus ficou só, os que estavam junto com ele e com os doze começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles. A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou, se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Logo se escandalizam. Os outros, os semeadores entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas logo as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Os que foram semeados em terrabôs são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Frutificando 30, 60 e 100 por 1. E Jesus continua. Jesus também lhes disse. Será que alguém traz uma lâmpada para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto. E nada é escondido, senão para ser reservado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse. Prestem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia e a semente germina e cresce sem que ele saiba. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta. Depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com uma foice, porque chegou a colheita. Disse mais. Com que podemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, Vamos passar para o outro, para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e ao mar. Disse Jesus, Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou, e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, Por que vocês são tão medrosos? Como ainda não têm fé? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, esta é a palavra do Senhor. Este é o texto de hoje. Esta é a leitura. Que o Espírito Santo toque a sua vida. Que Ele te abençoe. No poderoso nome de Jesus é que nós pedimos. Amém. O Espírito Santo toque a sua vida. Amém. O Espírito Santo toque a sua vida. O Espírito Santo toque a sua vida. Obrigado.